Olá, concurseiro! Como prometido, estamos retornando com os exercícios referentes à aula 1 da Lodgerge. Meu nome é Samuel Luiz e esse aqui é o Legisa-Ação. Então vamos lá, galera. As bancas, quando abordam legislação específica para tribunais, ministério público, defensorias públicas, 90% das vezes ficam contidas no texto da lei. O CESP também não foge a regra. As últimas provas grandes de tribunais e ministério público que o CESP fez, não fugiu essa regra, não. Elas continuaram com o texto da lei. Você pode ver isso no Tribunal de Justiça do Amazonas, Tribunal de Justiça do Pará, Ministério Público no final de 2018. Todas, 90% das questões são texto da lei. Uma ou outra vai ter um caso prático, mas vamos seguir por esse caminho e vamos detonar nas questões. Concurso Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Exercícios da aula 1 da Lodgerge. Vamos bater aqueles tópicos das exposições gerais e da parte dos magistrados. Pergunta número 1. Segundo a lei 6956 de 2015, a Lei de Organização e Divisão Judiciária do Estado do Rio de Janeiro são órgãos do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro, exceto juízo, torcedor e grandes eventos, B, Conselho da Magistratura, C, as Câmaras, D, Tribunal Pleno e E, órgão especial. Qual a resposta certa? Eu vou dar um tempinho para você responder. Sugiro que você sempre pare o vídeo e tente resolver as questões. Aí depois você acompanha a explicação. Então vamos lá. 3, 2, 1. Como é que nós vamos resolver as questões? Como é que vai ser a didática aqui? Primeiro nós vamos identificar qual a norma que a questão está pedindo. O CESP preza por colocar no comando da questão a norma que ele quer. Então a gente vai procurar a norma e posteriormente vai procurar o que a questão está pedindo da gente. Então vamos lá. Qual é a norma aqui? A Lei de Organização e Divisão Judiciária do Estado do Rio de Janeiro. Nós já identificamos a norma. Agora o que a questão está pedindo? Quais são os órgãos do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro? É aquela tabela lá que eu falei. Exceto. Então a questão está pedindo que nós identifiquemos o único órgão que não faz parte do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Então vamos às alternativas. Alternativa A. Juizado, torcedores e grandes eventos. Ele faz parte do Tribunal do Rio de Janeiro? Faz sim. É aquele que é específico daqui. Vamos à nossa tabelinha. Vamos deixar só o que a gente quer. Juizado, torcedores e grandes eventos. É a última lá de baixo. B. Conselho da Magistratura. O Conselho da Magistratura faz parte dos órgãos do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro? Segundo a Lodjerge? Não faz parte não. Essa é a nossa resposta aqui. Na verdade, o Conselho da Magistratura faz parte lá dos órgãos da estrutura organizacional. É um órgão de administração superior. Então, se você prestar bem atenção, ele não vai estar aqui na nossa tabela. Então, decora isso aqui. Porque a banca vai fazer isso na prova. Ela vai tentar confundir você com os órgãos da estrutura organizacional. E vice-versa. Lá também é a mesma coisa. Já achamos a resposta certa, mas vamos às outras alternativas. Só para confirmar. As câmaras. Elas fazem parte dos órgãos do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro? Fazem sim. É um órgão de segunda instância, as câmaras. Olha ela aí. O Tribunal Pleno. Faz parte dos órgãos do Poder Judiciário? Faz sim. É claro que faz. É o principal órgão. Ele está lá no topo da nossa tabelinha. Olha ele lá em cima. E por último, o órgão especial. Faz parte dos órgãos do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro? Faz sim. Ele é um mini Tribunal Pleno, né? Como o Tribunal Pleno é um órgão muito grande, muitos desembargadores, dificilmente, eles vão conseguir estar sempre reunidos. Então, órgãos muito grandes criam o Tribunal Pleno e delegam algumas atividades judiciais e administrativas. Fica mais fácil assim. Então, é uma forma de dinamizar a eficiência do Poder Judiciário. Então, nossa resposta é a letra B na questão. Vamos para a próxima. De acordo com a Lei 6956-2015, Lei de Organização e Divisão Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, a carreira da magistratura, em primeira instância, é composta por A. Juízes do trabalho, juízes de entrância comum e juízes de entrância especial. Qual a resposta da nossa questão número 2? Daquele tempinho, pause o vídeo, faça a questão. 3, 2, 1, vamos para a resposta. Vamos fazer aquele exercício que nós vamos fazer ao longo das nossas aulas. Primeiro, vamos achar a norma que a questão está pedindo. De acordo com a Lei de Organização e Divisão Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, essa é a norma. Agora, vamos ao que a questão pede. A carreira da magistratura, em primeira instância, é composta. A banca quer saber quais são os órgãos da carreira da magistratura da primeira instância do Poder Judiciário do Rio de Janeiro. Então, vamos lá. Questão A. Juízes do trabalho, juízes de entrância comum e juízes de entrância especial. Eles são? Não tem um erro aqui. Juízes do trabalho não fazem parte do Poder Judiciário do Rio de Janeiro. Vamos à nossa tabelinha. Aí são os três, juiz substituto, juízes de entrância comum e juízes de entrância especial. Forma a carreira da magistratura de primeira instância. Como eu falei, a banca vai tentar jogar a nomenclatura de outros tribunais para cá, tanto da justiça especial como de outros tribunais estaduais, que são diferentes, vai tentar bagunçar a sua cabeça. Aí a gente está ligado, a gente já tem a nossa tabelinha aqui, que vai nos ajudar bastante na resolução das questões. B. Juízes de substitutos, juízes de entrância inicial e juízes de entrância especial. Essa aqui está certa? Também tem uma pequena pegadinha aqui. Juízes de entrância inicial, como eu falei, tem alguns tribunais estaduais que têm essa nomenclatura. Juízes de entrância inicial, intermediária e final. Não é o caso do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Aqui, como nós vimos, é substituto, comum e especial. C. Juízes de entrância intermediária, entrância comum. Juízes de entrância especial. A mesma pegadinha aqui. Juízes de entrância intermediária não é um magistrado do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Juízes de entrância final. Juízes de entrância final, juízes de substituto, juízes de entrância inicial. Está certo ou errado? Aqui tem duas pegadinhas, não é só uma não. Entrância final não é do Poder Judiciário do Rio de Janeiro e de entrância inicial também não. Só o juízes de substitutos, que é o início da carreira da magistratura do Estado. Então, só nos resta a alternativa E. Juiz de substitutos, juízes de entrância comum e juízes de entrância especial. Realmente, essa é a nossa resposta. Juiz de substitutos, juízes de entrância comum e juízes de entrância especial. Proposta certa, letra E. Questão número 3. Consoante a Lei nº 6956, de 2015, Lei de Organização e Divisão Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, qual o número de desembargadores que compõe o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro? Letra A. 100 desembargadores? Letra B. 150 desembargadores? Letra C. 120 desembargadores? Letra D. 180 desembargadores? Letra C. 200 desembargadores? A, B, C, D ou E? Lembre-se que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro é um tribunal grande. Vamos lá? 3, 2, 1. Questão? Primeiro, vamos identificar qual é a norma que a questão está pedindo. Lei de Organização e Divisão Judiciária do Estado do Rio de Janeiro. Agora, vamos ver o que a questão pede. O número de desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro? Qual é o número? Letra A. 180 desembargadores? Acerto isso? Acredito que não, não é a resposta da nossa questão. 150 desembargadores? Também não é a resposta. 120 desembargadores? Também não é a resposta. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro é um tribunal grande. Então, 180 ou 200 desembargadores? Resposta D é a nossa questão. 180 desembargadores. Vamos ver a nossa tabelinha. Cede na capital do Estado, jurisdição em todo o território do Estado do Rio de Janeiro e 180 desembargadores. E a alternativa é até errada, né? 200 desembargadores não é a nossa resposta. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro tem 180 desembargadores. Quarta questão, e última da nossa aula de exercícios. Conforme a Lei nº 6956, de 2015, a Lei de Organização e Divisão Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, assinale a alternativa incorreta. A. O Tribunal de Justiça manterá a justiça itinerante em comida de prestação jurisdicional a ser definida por ato normativo do Tribunal de Justiça. B. É vedada a extinção ou desinstalação quando se tratar de vara única. O presidente do Tribunal de Justiça poderá convocar, a qualquer tempo, faça a imperiosa necessidade do serviço, juiz de direito titular de entrança especial, integrante da primeira e quinta parte de antiguidade, para compor as câmaras. D. Os cargos de desembargador, juiz de direito, juiz de substituto serão providos por ato do presidente do Tribunal de Justiça ou do governador do Estado. E. E. Os juiz de substitutos terão exercício pleno nas regiões judiciárias, ressalvada a comarca da capital, na qual deverão exercer a função de auxílio. A, B, C, D ou E? Qual a resposta certa? 3, 2, 1. Vamos lá. Primeiro vamos achar a norma que a banca está pedindo. Qual é a norma? Lei de Organização e Divisão Judiciária do Estado do Rio de Janeiro. Agora vamos ver o que a questão quer. O que é a questão incorreta. Então, haverão quatro alternativas corretas e uma errada. Alternativa A. O Tribunal de Justiça manterá a justiça itinerante, incumbida da prestação jurisdicional, a ser definida por ato normativo do Tribunal de Justiça. Certo ou errado? Isso está certo. Vamos ver. O Tribunal de Justiça manterá a justiça itinerante. Isso é uma disposição constitucional também. Todos os tribunais de justiça têm, por obrigação constitucional, manter a justiça itinerante. B. É vedada a desinstalação e a extinção quando se tratar de vara única. Certo ou errado? Também está certa. Essa é aquela questão que eu falei que está na sua prova, lembra? É vedada a extinção e desinstalação de vara única. Aquela vara do interiorzinho, onde tem um juiz que julga tudo sozinho. Ela não pode ser desinstalada ou extinta. Então, preste atenção. C. O Presidente do Tribunal de Justiça poderá convocar, a qualquer tempo, em face superior às necessidades do serviço, juiz de direito titular de interesse especial, integrante da primeira e quinta parte da antiguidade para compor as câmaras. Vamos lá. Está certo ou errado? Alternativa está certa. Quando houver necessidade, o Presidente do Tribunal vai poder pegar, lá na primeira instância, o juiz de interesse especial, integrante da quinta parte da antiguidade, que é o juiz mais antigo, para levar para integrar as câmaras. A justiça não pode parar. Então, é uma prerrogativa do Presidente do Tribunal de Justiça. Aí, a resposta da nossa questão. Juiz de direito de interesse especial, integrante da primeira e quinta parte da antiguidade. Lembrando que deve haver necessidade. A imperiosa necessidade. É uma necessidade evidente. Então, vamos prosseguir. Os cargos de desembargadores, juiz de direito e juiz de substituto serão providos por ato do Presidente do Tribunal ou do Governador do Estado. Certo ou errado? Essa resposta está certa. O Governador do Estado vai prover os cargos de desembargador oriundos do Quinto Constitucional. Agora, eu vou colocar aquela ressalva aqui que a gente viu na nossa aula. Provimento. Pelo Governador do Estado, só os oriundos do Quinto Constitucional. Então, fique ligado como a questão vai ser cobrada na sua prova. Preste atenção. Letra E. Os juiz de substitutos terão exercício pleno nas regiões judiciárias, ressalvada com a marca da capital, na qual deverão exercer a função de auxílio. Certo ou errado? Pelas alternativas, nós sabemos que essa aqui é a resposta da nossa questão. É a única alternativa errada da 5 que nos foi apresentada pela banca. E, por eliminação, ela realmente é a resposta certa. A questão pede a questão incorreta. Vamos lá. Vamos achar o erro aqui. Os juiz de substitutos terão exercício pleno nas regiões judiciárias? Certa a resposta. Ressalvada a comarca da capital, na qual deverão exercer a função de auxílio. Essa parte está certa? Nosso erro está aqui. Eles não deverão. Eles poderão, é uma faculdade. Deverão, traz ideia de obrigatoriedade. Mas não é isso. É uma faculdade. Eles poderão ou não exercer a função de auxílio na comarca da capital. Aí, a resposta da nossa questão. Poderão, ali, bem ressaltado. Então, essa é a resposta certa. Então, pessoal. Agora, de fato, terminamos a nossa aula 1 da Lodgerja. Conteúdo e exercícios. Então, se você gostou da aula, se ela foi útil para você, deixe seu like, assine o canal, ative as notificações. Se tiver dúvida, deixe nos comentários, sugestões, críticas. Então, fique ligado que 9 da manhã subiremos a aula 2 da Lodgerja. Ou, se você está vendo esse vídeo após, por aqui por cima vai ter um ícone que vai direcionar você para a aula. Lembrando que na descrição tem os links da aula e dos exercícios. Então, pessoal. Isso é tudo. Fiquem com Deus. Até a próxima aula do Legisla. Ação.